Toca no meio, manda pra Gabigol, volta o Felipe Luiz, acha na frente, aperta o primeiro, um golão, na frente, bota a bola, penetra o Flamengo, chegou, Bruganique, bateu o ardeiro! Do Flamengo, é do Flamengo, é do Flamengo, é do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração, vestido pro negro não tem pra ninguém. É do Flamengo, é do Flamengo, é do Flamengo, o Flamengo, não tem pra ninguém. Jala, 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 jala Inter, 30 minutos, 30 no segundo tempo, explode o Maraca, explode a nação, o Mengão na frente, o coro comido o Maraca na liberta e o placar lange. Agora o Mengão vai bem, obrigado, o Flamengo tem um Bruno Henriqueiro, zero. Bola que bola, Mengão que ataca o Maracanã, vive em êxtase, o gol do Mengão, acende farol alto a galera do Flamengo. O Mengão queridão, tá com ela, leva de boa, metida de bola pra Gabibol, leva a entrada da Brunanjo, limpou, apontou, atirou, vamos. Do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, do Flamengasso, é do Mengão queridão, é moção de montão, é Brunanjo e fica de novo. Três minutos e meio depois, limpa, chega na entrada da área, gira, bate, toca na rede, explode a massa, faz a festa da nação. É Bruno Henrique de novo, é pro Flamengo, o Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração. Veste rubro negro não tem pra ninguém. Veste rubro negro não tem pra ninguém. Vai muito bem, obrigado Mengão, queridão, Mengão tem dois, os dois do Bruno Henrique, o abençoado, iluminado por Deus nesta noite gloriosa. Mergão 2, Inter 0.